Bom dia, sou Flávio de Açaí, Estado do Paraná. Estou usando o Top Seal desde a dessecação até a última aplicação do fungicida. Estou usando óleo de nin no controle da mosca branca, percevejo e largatas. E a estimativa de produção é de 68 sacas por hectare. Legenda por Sônia Ruberti